Há cerca de um mês, dezenas de alunos da escola municipal Alfredo Lenhart de Itaara precisam se adaptar a uma nova realidade, já que o prédio precisou ser fechado em razão de inúmeros problemas na rede elétrica que ofereciam risco aos alunos. Eles foram remanejados para uma outra escola que tem gerado preocupação em pais e professores e desânimo nos alunos. Agora, a escola Santos Dumont, que até início de agosto abrigava outras atividades, tem mais de 250 alunos. O espaço é bem menor que em relação ao Alfredo Lenhart, mas a direção se esforça para dar continuidade ao ano letivo. Segundo professoras e estudantes, a escola Alfredo Lenhart tinha problema na rede elétrica, mas a estrutura era maior e comportava todos os alunos do sexto ao nono ano. Agora, na Santos Dumont, as principais reclamações são sobre a falta de espaço e de recursos pedagógicos. Em fevereiro, o município de Itaara investiu mais de R$ 380 mil em lousas digitais, que agora não podem ser usadas em uma escola em razão da rede elétrica e nem em outra pela falta de estrutura. Segundo a diretora, a escola tem se esforçado para manter a qualidade do ensino para os estudantes. Então, assim, o espaço realmente é menor, nós tivemos que reajustar duas turmas, nós tínhamos lá oito salas e agora nós estamos com seis salas. Foi feita toda a mudança nesse período, conforme já conversamos anteriormente, e os alunos estão em sala de aula, estão seguindo o ano letivo, para a gente não perder, já que viemos de dois anos, de um ano e meio remoto, e depois mais meio ano híbrido. Então, a gente reestruturou todo o calendário letivo para que o ano deste de 2022 não fosse perdido. E é como eu te disse, é um novo, é um diferente, e ao longo desse período a gente vem vindo durante a rotina, vendo o que é necessário, o que é preciso para a gente trazer ainda da escola de lá para cá para adaptar. Porque no Alfredo nós temos lousa digital, nós temos computadores, nós temos Chromebooks, nossas salas de aula todas têm ar-condicionado, tem toda uma infraestrutura. De acordo com a secretária de educação de Itaara, Luciane Lemos, embora a estrutura da escola Santos Dumont seja pequena para as demandas dos alunos, foi a melhor solução encontrada. Então, nós fomos em outros ambientes que nós temos, mas a estrutura não era tão boa quanto esta, não que esta esteja na melhor das condições, mas diante do acontecimento, o primeiro momento foi para onde vamos. Então, a gente adaptou essa escola, a gente fez toda uma mudança. A nossa expectativa, e o que a gente almeja, é com a estrutura toda da parte elétrica, com condições, que o aluno possa ligar o seu ar-condicionado, o professor possa ligar uma lousa interativa, e a cozinha possa estar com o seu forno ligado, que não vai cair, que não vai pegar fogo. O que nós desejamos é a segurança. Na última semana, a Prefeitura de Itaara publicou uma chamada pública para reunir orçamentos de empresas interessadas em realizar a reforma elétrica da escola Alfredo Lanyard. A expectativa é que custe entre R$ 90 mil a R$ 100 mil. Enquanto isso, os alunos seguirão enfrentando os desafios diários da nova escola. O que nós desejamos é que custe entre R$ 100 mil.